Oi! Afinal de contas, por que é tão difícil controlar o diabetes? Por que a gente precisa, o que a gente precisa para controlar a piscirica da diabetes? Ai, pode falar piscirica? Sei lá, vamos lá. Aqui nós somos do canal Sangue Mais Doce. Meu nome é Renata, venha conosco agora falar sobre um assunto muito problemático para nós. Como controlar o diabetes? O que a gente precisa? Vou contar para agora, para vocês, o segredo. Nós precisamos de matemática. Mas vamos lá, o que é? É, matemática. Aquela matéria da escola que você falava assim, é essa mesmo. Como? Vem com a gente agora que eu vou contar para você como que você vai fazer. Você vai precisar de caneta, papel, balança e calculadora. É porque a gente facilita as coisas com uma calculadora na mão, não é verdade? A não ser que você seja legalzão em matemática. Bom, o que você precisa? Você precisa de uma balança para pesar tudo aquilo que você come. Você vai precisar de caneta e papel para anotar tudo o que você come. E a calculadora para você calcular toda a caloria que você come. Entendeu? Ou está difícil? Está difícil? Vamos lá. Arroz, peso e caloria. Feijão, peso e caloria. Carne, peso e caloria. Legume, peso e caloria. Salada, verdura, peso e caloria. É assim que funciona. Bom, a partir daí, você vai montar os seus pratos. Café da manhã, almoço, janta. Ou se você preferir dividir em mais porções. Ah, dá certo? Dá. E eu vou te explicar como. Eu tive que aprender na... Como que a gente pode dizer? Na dificuldade. Como que é fazer tudo isso. Quando você se encontra diabético, aqui onde eu moro, e a situação sua for alta, uma diabetes alta já, está fora do... Quando você está fora de limite. Agora, depois da pandemia, eu não sei como que os hospitais estão fazendo, mas isso aconteceu comigo antes da pandemia. Eu fui parar no hospital fazer um tour de 15 dias. Na realidade, meu médico queria um mês. Eu falei pra ele, doutora, eu sou mãe, não dá. Eu preciso, não posso ficar 30 dias fora de casa. Aí, concordamos, fechamos em 15 dias. Lá, eu falei assim, nossa, vou fazer um big tratamento, vou fazer exercício. Eu fui com a cabeça assim, maravilla. A única coisa que eu fiz foi ficar no quarto. Não tinha Netflix naquela época. No hospital também não tinha Wi-Fi. Wi-Fi você tinha que levar de casa. Modo de dizer. E você tinha que fazer um rigoroso tratamento. Fazer exercício? Nunca fiz exercício, a não ser levantar da cama e dar uma passeadinha por aí. O que que você faz? Você come café da manhã, muito cedo, sete e meia da manhã. Almoço, onze e meia, mais ou menos. E a janta. Chora comigo, gente. Era às cinco e meia da tarde. Cinco e meia da tarde você tava jantando. Dava dez horas e já tava morrendo de fome. Mas era assim mesmo. Era exatamente assim. Bom, dessa forma, você aprende a tomar café da manhã, tomar os medicamentos, almoçar e jantar. E você vai medir junto com a enfermeira. A enfermeira tá ali do seu lado, olhando você medir. Quanto vai dar a sua glicemia? Eles vão reajustar a medicação e a sua comida de acordo com o que o seu dedinho tá dando de informação na maquininha. O sangue do dedinho. O nosso sangue, precioso sangue. O sangue doce. Sangue mais doce. Tá? É. E ela vai ficar ali, parecendo um carcereiro. olhando pra você. Tipo, tá fazendo direitinho? Se você comeu, tomou remédio no horário que eles mandaram, direitinho, em três, quatro dias a sua glicemia está melhorada. Se não melhorar, eles vão fazer outra queda de braço com você. Mas o que que, na realidade, eles estão te mostrando? Que você precisa de rotina. Você precisa de rotina. O horário fixo pra tomar café da manhã, pra almoçar e pra jantar. Ou porcionar em quatro, dividir de acordo com o seu dia. Mas tem que ser regrado. Você tem que ter horário. Pra tudo. Inclusive, pra dormir. Dormir. Vamos deixar esse pendurado. Vamos falar sobre dormir em outro momento. Porque eu quero focar mesmo é na balança. É no papel. É anotar tudo o que você come. Se você tá... Ai, minha glicemia tá... A minha agora não está boa. Está ruim. Depois, pós-Covid, tá ruim. Eu vou ter que melhorar também. Então, o que você vai pensar de agora em diante? Ah, então, quanto que eu devo comer por dia? Olha, eu não posso dizer pra você o quanto você pode comer. Vai depender da sua altura. Vai depender se você tem outros problemas. Depende se você é... Você é um atleta. Você corre cinco quilômetros de manhã e cinco quilômetros à tarde. A sua quantidade de comida vai ser diferente de uma pessoa que não corre. Então, vai... Tudo vai depender de quem você é. Você vai ter que chegar pro seu nutricionista e falar assim, olha... Eu... Do jeito que eu vivo, quanto que eu devo comer? Qual a quantidade de calorias que eu posso consumir num dia? Pra mim, que tem um metro e meio ou um pouquinho menos, tá, gente? Não conto pra ninguém, não. A minha média é de mil e duzentas calorias por dia. Mais que isso, eu tô fora do padrão. Mais que isso, as minhas escorregadas começam a ficar ruim. Então... Primeira coisa. Consultou o médico, vai no nutricionista. Conversa com os dois. Eu tenho tanto de altura, eu sou assim, assim, assado. Minha vida é assim. Quantas calorias eu posso comer num dia? A partir daí, você divide. Se é mil e duzentas calorias, vai fazer três refeições? Quatro, oito, doze. Quatrocentas calorias por refeição. Mil e duzentas calorias por dia. Quatrocentas de manhã, ou como eu faço... Muitas vezes eu faço menos calorias de manhã, mas eu tô pensando em mudar de ideia. Porciona. Porciona as calorias no meio do dia. Trezentas calorias no café da manhã. Cem calorias num lanchinho. Almoço, quatrocentas calorias. Janta, quatrocentas calorias. Se você fizer desta forma e você não tiver outro problema, vai dar muito certinho. Tenta aí. Tenta aí. Depois conta. Volta aqui. Conta pra mim como que você tá fazendo a sua dieta. Essa é uma pequena parte do seu dia. Afinal de contas, você tem que fazer mais algumas coisas além de ter rotina e comida. Valeu, gente. Um beijo. Um abraço. Fica com a gente. Venha conosco trilhar este caminho tão difícil que é o do YouTube e da vida de diabetes. Imagina os dois. Vamos lá, gente. Curte, compartilha, tá? Beijo. Tchau. Tchau.